Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tá tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixa louca Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixa louca Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixa louca Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer então faça Seguir todas as regras deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas tem invenção de outro patamar Faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá docinho, uísque e água de coco A poção de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Tática de persuasão Mete o louco e canta no seu pé E vem pra minha casa Lá você já sabe como é Tem café Mas prefira um chá que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefira um chá que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefira um chá que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefira um chá que é pra relaxar E te deixa louca Quando eu transo com ela o teto vira chão E a lei do retorno vira a lei da atração Então me diz por que